Quando nascemos, vamos estar acabados a receber o que vocês Fuzir no mar, vamos dilatá-los, nos julgassem, abracem Desde pequeno, nós não vemos risco, vocacional, social Mas agora, gente, eu vou saber, vamos cumprir de todo isso e se invadir vocês Somos os filhos da revolução, somos o que é ser e virão Somos o futuro da nação, geração Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender Todas as escolhas do seu solo surge, meu filho também é assim Vem ser, vamos fazer o nosso dever de casa E aí então, vamos ver, suas filhas já derrubaram o bem Fazer sua vida, não tem nada, não tem nada, não tem nada Somos o fim da revolução, transformando o que é ser e de caz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.